Música Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje no Caminhos da Terra Santa, continuamos na companhia de Santa Maria Fonsini, fundadora das Irmãs do Rosário. O trabalho dessas mulheres contribui para a construção da paz na Terra Santa. A paz do Senhor esteja convosco. Meu nome é irmã Dália, Dália do Líbano. Sou uma irmã do Rosário. Eu tinha escolhido a Ordem do Rosário, pois o carisma da nossa Ordem é em função do serviço aos pobres e da educação das jovens árabes. Porque quando nossa Ordem nasceu, não existia ordem nenhuma que assistisse a jovens árabes. Por isso, nosso carisma é justamente cuidarmos da educação e do ensino das jovens árabes. Além das escolas, prestamos serviços nas paróquias do patriarcado e temos dois grandes hospitais, um no Líbano e outro na Jordânia. Neste ano, celebramos juntas a canonização da nossa fundadora e por isso pedimos a oração de todos por nós e nós, por nossa vez, rezaremos por todo mundo. Obrigada. Como ouvimos nestes depoimentos, há muitas jovens em busca da congregação, na qual vivem um abandono total a Deus. A semente apostólica lançada pelos dois fundadores virou uma árvore vigorosa e as irmãs do Santo Rosário estão presentes na Palestina, em Israel, na Jordânia, no Líbano, na Síria, no Egito, nos Emirados Árabes, no Kuwait e em Roma. A congregação tem sua regra vinculada para seus integrantes, os três votos de castidade, pobreza e obediência. Uma das características principais da congregação é a educação, o ensino visto como um direito fundamental. É por este meio que as irmãs garantem o desenvolvimento social, econômico e cultural para a sociedade. Nós nos encontramos agora na estrada em direção a Beit Hanina, na zona leste de Jerusalém. Encontra-se aqui a Casa Geral das Irmãs do Rosário, lugar de oração, onde se realiza a vida comunitária da congregação. Precisamente ao lado, encontra-se a escola administrada pelas irmãs. A escola do Rosário em Jerusalém foi construída em 1965 no intuito de ajudar as famílias cristãs, convencê-las a não emigrarem, especialmente depois da guerra de 1967 e da ocupação de Jerusalém. Durante esse período, duas escolas muito bem conceituadas tiveram que fechar. A primeira foi a escola das irmãs de São José, na Rua dos Profetas, e a segunda foi aquela das irmãs de Sion, na Cidade Velha. O governo alemão nos pediu para abrirmos uma escola e nos oferecer um terreno, cuidando inclusive da construção do próprio prédio, tendo como objetivo a educação das jovens palestinas cristãs e não. Naquele tempo, começamos com 24 meninas do jardim de infância. Eram os vizinhos, digamos assim. Aos poucos, fomos abrindo uma nova turma a cada ano, e hoje temos uma escola que abrange todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio. De 24 jovens, hoje temos 2.100 em todas as turmas, da educação infantil, 3 meses de idade, até o ensino médio, preparadas para a universidade. Nesta escola, sempre providenciamos tudo o que é preciso para o desenvolvimento do futuro das jovens árabes, oferecendo a formação necessária em uma atmosfera liberal. Na escola, ministramos aulas em 4 línguas. Árabe, a língua mãe, inglês avançado, francês avançado e hebraico, que não está muito avançado, mas fornece a base que faz com que as jovens se virem bastante. As jovens que querem cursar a faculdade hebraica, podem frequentar outros cursos de língua hebraica, porque nosso sistema é muito diferente do israelense. É preciso um período de formação, que para algumas pode durar até um ano inteiro. Outras, caso se preparem durante o verão, poderiam precisar de um período mais breve. Reparei que um número cada vez maior de jovens preferem estudar na universidade hebraica, que oferece para elas maiores oportunidades de trabalho no futuro. Através do nosso trabalho, procuramos também desenvolver as capacidades das nossas alunas. Antigamente, algumas delas apenas conseguiam diploma, mas hoje, frequentemente conseguem bacharelado e também laurea. Muitas querem desenvolver suas capacidades e nós oferecemos para elas essa oportunidade. A congregação possui uma casa na faixa de Gaza, região palestina bem conhecida pelos frequentes conflitos. Estamos aqui em Gaza desde o ano de 1980. Antes, trabalhamos na escola do patriarcado, mas depois construímos essa escola com a ajuda de muitos benfeitores. Trabalhamos com todo mundo, de modo especial com os cristãos de Gaza, que são poucos. Eles precisam de apoio. Em tempos de guerra, todos se perguntam, o que vamos fazer? Será que vamos embora? O que é preciso fazer? Como podemos suportar tudo isso? Façamos o possível, como disse Madre Alfonsine, para dar amor a todos. Devemos ter o amor para lhes dar. Aprendamos esse amor de nosso Senhor, que o Senhor nos doe a paz. Isso é o que pedimos a Deus, a paz. Jesus nasceu nesta terra, que Ele a torne terra de paz. Isso é o importante, pois quando as crianças falam, percebemos que sofreram muito. Eu sinto isso. As crianças não sentem a paz. Precisamos viver em paz. Elas não pensam nas necessidades materiais. Somente querem viver como todas as demais crianças. Aqui se educa usando como instrumento o amor, a cordialidade, o respeito, seja qual for a fé que se professa. Este amor se tornou conhecido pelo mundo. Maria Alfonsine ganhou as honras dos altares na igreja. Santa! Assim a igreja a proclamou. Sua vida é um exemplo a ser seguido. E aí E aí E aí A providência e Nossa Senhora tinham escolhido a bem-aventurada Maria Alfonsine para que ela pudesse levar à frente a ação salvífica na terra da salvação, começando pela própria Jerusalém e em todos os países árabes, cuidando da mulher árabe, educando-a e ressaltando seu papel na sociedade. É justamente através da mulher que nós cuidamos da família cristã e sem distinção. O cuidado e o amor ao próximo, sem fazer distinção de pessoas, concretiza a santidade. No próximo programa vamos saber como foi a canonização de Santa Maria Alfonsine. Até lá! Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ushavu Echad Adonai Echad Ushavu 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 Echad Ai, 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 ai